Os taxistas de São Paulo tiveram de enfrentar novas regras a partir de hoje. A começar pelas roupas, viu? Agora os motoristas só podem trabalhar de calça e camisas sociais. Também fica proibido puxar conversa com o passageiro, principalmente se o assunto for polêmico. Essas regras estabelecidas pela Prefeitura estão numa portaria publicada no Diário Oficial. Hoje, o Reinaldo veio na estica. Sapato engraxado, calça social, cinto e camisa. Até ontem, o figurino era diferente. Eu usava roupa mais esporte, camiseta, calça jeans, usava sapatênis. Era uma roupa mais à vontade, né? Pra mim não mudou nada. Não, porque eu sempre andei assim. Sempre andei assim. Eu trabalho aqui também, eu trabalho em outro lugar. Eu não estou trazendo muita coisa, não. Só estou trazendo mais polêmica. Pela regra que já está valendo, a camisa só pode ser de uma cor lisa ou risca de giz. E tem de estar abotoada até o fim. Só o botão do colarinho que não precisa. Na categoria luxo, a exigência inclui terno e gravata, ou smoking. Para as mulheres, a sugestão é um taier, aquele conjunto de saia e blazer. Fica proibido o uso de qualquer tipo de camiseta ou calça jeans que não seja aquela de lavagem bem escura. Bermuda, nem pensar. Tênis, sandália também não pode. Muito menos boné e gorro na cabeça. A regra é ainda rigorosa com relação à higiene pessoal do taxista. Fala em cabelo e barba sempre arrumados, unhas limpas e também em evitar odores que incomodem o passageiro. Cada um tem o direito de usar o perfume que for usar. Mas tem taxista aí que também não desmerece na categoria. Mas tem alguns aí que demoram para tomar um banho. Mas é normal, né? Além do cheiro de suor, a regra se refere a cheiro de cigarro e até de perfume forte. Eurípides, que está na praça há quase 50 anos, lembra de um tempo em que a categoria já foi elegante. Era de cap, camisa de manga comprida, tinha uns negocinhos aqui no ombro, né? E gravata. Era o chofer de praça? O chofer de praça. Era isso. A prefeitura também determina na regra o modo como o taxista deve se comportar, sempre de maneira polida. Deve evitar palavrões e piadas constrangedoras. E também discussões emocionadas sobre futebol, política. Quem descumprir qualquer item pode ser multado em 35 reais. A prefeitura diz que as regras são para padronizar a conduta no exercício da profissão. E isso no momento em que o concorrente Uber tenta regularizar o serviço. E em meio a essa concorrência, a prefeitura sugere, inclusive, que os taxistas passem a oferecer água aos passageiros, como o Uber já faz. Se eles fazem questão da água, nós damos água para eles. Apesar do racionamento de água, né? Mas a gente dá água. Não vai ser esse o problema. Não vai ser esse o problema. Pronto. Todos os problemas da cidade de São Paulo estão resolvidos. Nossos motoristas de táxi agora usarão terno escuro ou smoking. E as mulheres trajarão taillé. Vão ficar todos parecidos ou com o Michel Temer ou com a Margaret Thatcher, conforme o gênero, claro. Trânsito insuportável, porque o governo tucano paralisou as obras do metrô, do monotrilho e congêneres? Peça uma balinha para o motorista. Ruas esburacadas, com verdadeiras crateras, porque o governo petista não faz a manutenção? Peça para aumentar o ar-condicionado. Assalto à mão armada, a caminho de casa? Não comente com o motorista. Eles não podem tocar em temas polêmicos. Tudo isso faz parte da cartilha da Escolinha do Professor Fernando.